Na verdade, as mutações ocorrem naturalmente e fazem parte da evolução natural dos vírus. O que acontece é que a gente está ampliando a capacidade do vírus de disseminar e cada vez que ele infecta uma pessoa, ele se replica e é uma nova chance de surgir mutações e essas mutações vão acumulando e disseminando. E como a disseminação está muito alta, a gente sempre terá chance de aparecer novas mutações. Não necessariamente as mutações acarretam uma piora na doença, mas algumas mutações são preocupantes, como é o caso da mutação que caracteriza essa variação da gama que está conhecida como gama plus. É isso que eu queria te perguntar. Então, não quer dizer que toda vez que uma variação, uma mutação surge, ela é mais grave do que a anterior ou do que as anteriores. Isso não tem ligação, não tem relação. Não tem relação. Depende da mutação, ela pode ter uma consequência negativa nessa perspectiva de piora da doença, mas a grande maioria das mutações não tem essa relação com a piora da doença. Faz parte do processo evolutivo mesmo, de qualquer organismo, mas o vírus tem um ciclo de vida muito rápido, então isso acumula muito mais rápido em micro-organismos de uma maneira geral. E com relação à vacinação, o fato de mais pessoas estarem vacinadas, isso impede que novas mutações surjam, novas variações ou não tem ligação? Pode ter uma ligação, mas a gente precisa dessa vacinação alcançar um número maior de pessoas e especialmente até a segunda dose, da maioria das vacinas que tem a segunda dose. O que não pode acontecer e que pode até piorar a situação é muita gente ficar somente com a primeira dose e a gente não conseguir, então, essa vacinação ampliada aí na população, porque aí a gente gera um ambiente um pouco mais propício até para o vírus continuar disseminando em uma velocidade grande, que inclusive é uma das preocupações dessa variação da Gama Plus, porque essa mutação que foi identificada indica que a capacidade dele transmitir está muito mais alta e mais rápida, é a mesma mutação que ocorre na variante Delta. Daí a preocupação da gente conter disseminação e como que a gente controla essa disseminação, que a gente já aprendeu desde o ano passado. Distanciamento, uso de máscara, uso dos protocolos de biossegurança, especialmente agora que praticamente todas as atividades retornaram, né? Então, a gente precisa da população mais consciente de que ela pode fazer alguma coisa enquanto a vacinação chega para todo mundo, né? A gente precisa manter esses protocolos aí sanitários. E pelo que você está explicando, com certeza depois da vacinação, teremos que continuar com esses protocolos, né? Até porque há uma ligação, mas não é tão forte assim. Ou seja, as pessoas estarão vacinadas, mas precisam continuar seguindo esses protocolos, né? Sim, exatamente. Até que a gente, de fato, controle a presença e a circulação do vírus numa escala global, né? A gente está falando de milhares e milhares de pessoas. Então, até que isso fique realmente controlado, a gente precisa, mesmo com o assinado, manter todos esses protocolos e circular somente o necessário, não aglomerar. Eu acho que isso aí, o vírus não vai acabar por decreto, ele vai acabar quando a gente conseguir fazer o controle de fato dessa disseminação. Com certeza. Para a gente encerrar, Mariana, eu queria só que você repassasse para o pessoal de casa. A gente até fez reportagem sobre isso aqui, explicando o que é essa gama plus, né? Quais são as características desse vírus, dessa mutação, enfim. Então, ela é muito semelhante à gama que a gente está convivendo com ela desde o início do ano e que foi responsável por essa segunda onda, mas ela tem uma mudança na proteína spike, que é a proteína de ligação que facilita a entrada na célula. Então, se o vírus entra mais fácil, é como pensar numa chave fechadura, ele encaixa melhor e entra mais rápido, ele replica mais rápido e está pronto para infectar novas pessoas também de forma mais rápida. Então, o que é a preocupação? Se ele multiplica mais rápido e dissemina mais rápido, se a gente não controlar, a gente pode ter um colapso de novo no sistema de saúde e essa é a preocupação. Então, a gente precisa de todo mundo consciente de que o vírus ainda está por aí, independente de a gente estar vacinado ou não, a gente precisa manter esses protocolos, que é assim que a gente vai contribuir para a diminuição da disseminação, considerando esse potencial de transmissão mais alto que a Gama Plus tem. Com certeza, é cada um continuar fazendo a sua parte. Obrigada pela entrevista, bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço, bom trabalho e se cuidem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.